Eu fui direto pro hospital, não durei pra dormir. É o que eu chamo em ortopedia, os ossos do ofício. Alô? Sei, não, não, não chora. Quebrou o braço? Não, não, não. Pega a cola, qualquer cola, cola tudo, tá bom. Passa bastante, bem onde quebrou, e junta, junta, junta. Agora segura um pouquinho e espera. Minha filha quebrou o braço. Da boneca. Telespe Celular. O seu telefone útil em qualquer situação. O seu telefone útil em qualquer situação.